Música De volta com o perfil de hoje, conversando com Sônia Irsch. Sônia, tem um livro seu que é assim, queridíssimo, né, das mulheres, que fala sobre a candidíase. A gente tem na nossa cabeça a ideia de que a candidíase, ela causa só um corrimento vaginal. E esquece que ela pode causar inúmeros outros problemas no nosso corpo e a gente não tem nem noção disso. Queria que você falasse um pouco, né, que tipo de problemas eu posso ter que é causado por esse fungo. Olha, desde fadiga crônica até fibromialgia, que está relacionado com candidíase. Ansiedade, depressão, intestino solto, intestino preso, coisas funcionando mal, com sintomas que podem também chegar a uma certa embriaguez mental. Porque a candida fermenta os carboidratos e a pessoa parece que bebeu, o hálito fica alcoólico. E a pessoa não tomou álcool, mas produziu o álcool internamente. Isso é muito fácil de acontecer com uma alimentação, assim, de supermercado, com uma alimentação de fast food. Ou mesmo em casa, mas a pessoa não põe uma variedade de vegetais. Então, se garante muito com arroz, feijão, farofa, fritura, os carboidratos de modo geral, mesmo os maravilhosos como a mandioca. Isso vai condicionando o organismo de uma forma tal que os fungos prosperam demais. Os fungos e outros parasitas que são também objeto da minha grande atenção, né? A candidíase é muito mal conhecida e muito mal interpretada, exatamente porque ela ficou associada aos genitais femininos. Então, como se a candidíase fosse um problema ginecológico, que a pessoa vai no ginecologista para tratar. O ginecologista vai receitar ali umas pomadas, uns comprimidos e tal, que não vão resolver o problema. Ao contrário, se a pessoa não modificar a dieta, a candidíase vai prosperar continuamente e mais ainda por causa do efeito negativo dos remédios, né? Então, para você ter uma ideia, eu publiquei no Só para Mulheres um capítulo sobre candidíase, foi quando eu realmente fiz uma pesquisa muito boa, que me impactou muito, porque eu entendi que era a raiz dos meus problemas desde a infância, era essa. E depois eu publiquei um livro, Candidíase e a Praga, porque eu vi que o problema só crescia. No Hospital Peralabaiton, em São Paulo, que é referência em saúde da mulher, sessenta e tantos por cento dos atendimentos ambulatoriais eram por causa da candidíase. Agora, a candidíase dá umas dores que caminham. Então, a pessoa, um dia tem dor no joelho, outro dia não tem. Aí, um dia tem dor no joelho, no outro dia tem no outro. Um dia tem nos dois. Aí, a dor caminha. Nas costas, ela caminha para um lado, caminha para o outro, ela vem para cima. É uma dor que não... É o que muita gente diagnostica como fibromialgia, que é apenas uma palavra, não é um quadro completo, é uma coisa superficial. Mas, Sônia, você está falando de vários sintomas, né? Eu já vi que quando acabar aqui o programa, todo mundo vai descobrir que tem candidíase aqui, porque cada um tem um sintoma desse, né? Como é que a gente vai descobrir, então? Porque são coisas muito diferentes, né? Como é que eu me analiso para descobrir que eu posso ter, sim, esse fungo descontrolado no meu corpo? Dependendo dos sintomas que você tenha. Porque, assim, eu, quando meto o pé na jaca, o meu joelho dói para descer e estar. Aí, eu paro e penso, ah, foi aquela... Como é que chama aquilo? Aquela rabanada. De ontem, sabe? Aquela que eu não consigo comer uma só. Ou então, aquele chocolatinho que vem embrulhadinho. O efeito do açúcar é tão rápido e nocivo assim? Para mim, é esse efeito. Para outras pessoas, vão ser outros tipos de efeito. E, às vezes, a pessoa está tão viciada numa alimentação e naqueles sintomas, que ela não liga uma coisa com a outra. Mas qualquer um que parar de consumir açúcar, diminuir, pelo menos, diminuir os carboidratos, colocar um pouco mais de proteína animal, porque faz falta nessa hora, né? Não dá para fazer essa dieta direito sendo vegetariana ou vegana, não sei que realmente a pessoa faça um sacrifício muito grande. E colocar muitos vegetais, porque os vegetais, eles são neutros, eles vão trazer vitaminas, minerais e não vão alimentar esse sistema da crândida. Então, vegetais frescos, hortaliças, muita verdura, frutos, abóbora, abobrinha, mas não as batatas. Então, assim, se a pessoa está no arroz, feijão, farofa, batata, gente, essa pessoa, sabe, o sintoma dela tem que ser examinado à luz da candidíase. Só que a clínica não consegue tratar a candidíase, porque os recursos vêm da indústria farmacêutica. Quando você é farmacêutica, tem aquele remédio que não adianta. O médico não sabe o que fazer. O médico claramente vai dizer para a pessoa, você tem que diminuir o açúcar e os carboidratos, você tem que fazer dieta, a não ser que ele seja um dietologista. A gente tem umas fraturas nessa coisa da medicina que atrapalham muito a saúde das pessoas. Agora, a saúde alimentar também da pessoa, né? Essa segurança alimentar, na verdade, ela hoje em dia está muito comprometida, né? Porque esses agricultores familiares que são responsáveis por grande parte da nossa alimentação de vegetais, eles não têm tanto apoio, né? Então, o acesso a um alimento de qualidade hoje em dia é muito caro. É muito mais fácil a gente parar ali na esquina e comer um salgado com suco que sai cinco reais. Isso é um grande problema e com o empobrecimento da população agora, né? A coisa já estava difícil, agora está pior. Isso é um grande problema. A gente tem que procurar melhorar. Não só a própria saúde, como a saúde dos outros. E isso a gente vai conseguir se informando. Sem informação não é possível. Você vê quanto a propaganda tem das coisas fáceis, né? Ah, tomou não sei o que, a dor sumiu. Coma mais um, beba mais um. Isso satisfaz. Você é o máximo quando você bebe ou come não sei o que. As pessoas ficam seduzidas por isso. Eu vejo, eu mando na roça. Eu passo e vejo criança com tubo de biscoito recheado, assim, domingo de manhã. Então, eu sei que o café da manhã daquela criança está sendo aquele tubo de biscoito recheado. Não é possível. E não tem nenhum aviso, né? Na embalagem sobre gordura transgênica, sal, açúcar, nada disso, né? E que aquilo não alimenta. E que aquilo é uma droga recreativa. Porque é uma droga recreativa, sabe? Isso, juridicamente, é correto o que eu estou dizendo. É uma ameaça à saúde. Então, deveria ter não só um aviso, como uma restrição. Né? Porque são dois pesos e duas medidas. Uma em relação às drogas, reconhecidamente drogas, e outra as drogas que são chanceladas. Autorizadas, né? Por todos. Eu lembrei de você outro dia, Sônia, porque eu vi uma propaganda, você falou agora da questão dos comerciais e dessa influência da TV, da internet na gente, que muita gente tem uma intolerância grave ao leite, né? E você é uma pessoa que diz que a gente não deve tomar leite. Eu vi uma propaganda que dizia que, se você toma leite e passa mal, toma esse comprimido uma vez ao dia e tal. Ou seja, você está tomando um remédio para você poder comer uma coisa que te faz mal, porque aquela pessoa sabe que ela vai passar mal, para, vamos dizer assim, enganar o seu sistema imunológico. É isso, né? É. E não engana. Pelo seguinte, geralmente, a propaganda se refere à lactose. A lactose é o açúcar do leite. O açúcar do leite, ele pode dar de arré, gases, dor de barriga e tal. A gente realmente não tem capacidade de processar a lactose depois de uma certa altura, porque a gente perde a capacidade de produzir uma enzima chamada lactase. Então, assim, tudo que a gente vê sem lactose, é porque eles botam lactase dentro, eles botam essa enzima. Como eu não sei. E esse comprimido, provavelmente, tem a ver com isso. Eu já escutei isso também. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é a proteína do leite. O que dá as alergias, e segundo um médico sobre o qual eu publiquei um livro, o doutor Barcelos, segundo ele, o que dá câncer, são essas proteínas inadequadas. O câncer é um crescimento tumoral. E o leite, o queijo, eles têm uma proteína que é destinada a construir um animal grande, de outro tipo, que tem chifre, pelo, rabo, que nós não temos. Não é a gente, né? E quando a gente consome, eu também adoro queijo, eu também faço as minhas transgressões. Aí eu fico toda entupida. Você indica algum tipo de queijo que faria menos mal, vamos dizer assim, um queijo mais fermentado ou um queijo branco. O que é pior para a gente? Depende se a pessoa é do tipo mais úmido ou mais seco. Uma pessoa mais seca, ela pode não ter tanto problema, vamos dizer, de reação com um queijo fresco, que é mais úmido. E uma pessoa mais úmida vai se sentir melhor com um queijo mais seco. O problema é que isso deixa muco. O muco vai afetar o sistema respiratório. Esse muco grudado nas mucosas, ele deixa elas muito permeáveis. Nós estamos vivendo um problema mundial em que a gente está fazendo muito sacrifício, muito sacrifício, porque nossa situação é vulnerável. Nós estamos vivendo, na verdade, uma sindemia. palavra chancelada, autorizada pela Fiocruz, é um conceito de que o que nós estamos vivendo é uma sinergia entre um agente infeccioso e a nossa péssima condição de saúde. Então, se a gente tivesse melhores condições, a gente não estaria passando, provavelmente por esse sufoco. A China, que não consumia leite de vaca, começou a consumir esse leite já tem uns 10 anos. Primeiro ela importava, depois ela fez edifícios para criar vacas, para produzir leite. Então, não é estranho para mim que as doenças respiratórias, que vêm muito dessa incapacidade de digerir o leite e os derivados, tenham se apresentado lá. Vêm uma série de doenças novas a partir dos novos consumos. Aqui no Brasil, nas Américas, também não tinha esse gado de leite que a gente tem. Foi no tempo das capitanias hereditárias que a mulher do Martim Afonso de Souza importou esses animais e começou a criar. Enfim, ela era portuguesa, ela gostava, ela tinha mais capacidade de processar. Mas o problema, hipotira, é a digestão. É indigesto o leite. Ele é indigesto. Agora, você falou dessa questão do nosso problema com a pandemia. O nosso sistema imunológico anda muito comprometido porque a gente não se alimenta bem, a gente vive num mundo poluído, não toma água de qualidade. A previsão de muitos cientistas é que daqui para frente a gente passe por outras pandemias. Já que a gente vem desmatando floresta, tem os vírus e bactérias que acabam saindo de lá. A gente aqueceu o planeta, as geleiras descongelando mais vírus e bactérias que estavam congelados há milênios. Ou seja, o que a gente faz para sobreviver nos próximos anos no planeta? É cuidar do nosso sistema imunológico? É a saída? A gente tem que cuidar da saúde e tem que tratar dos verbos, né? Isso é um tema muito importante, talvez o mais importante de todos os meus temas. Também um livro seu, né? Também um livro meu. É o Almanac de Bichos que Dão Engente. O que aconteceu é que já tem uns 40 anos, mais ou menos, que os exames de fezes passaram a não dar resultado correto. Por quê? Porque eles são medíocres, são mal feitos. Então, antes você examinava 50 lâminas com 4, 5 reagentes diferentes. E aí a norma técnica foi baixando até olhar uma lâmina e outra para confirmar. Então, se naquela segunda lâmina tiver a mesma coisa que tem na primeira, deu alguma coisa. Mas se tiver uma outra coisa que não deu na primeira, não deu nada. E se você quiser uma pesquisa separada, você paga. tem que pagar por fora. Então, assim, na minha visão, a sonegação da eficácia dos exames de fezes, a abolição dessa eficácia, é responsável por muitos problemas. Por exemplo, lombriga é uma coisa completamente comum. Todo mundo tem cachorro, tem gato, tem criança, tem adulto, tem. Conforme o processo de infecção, ela vai produzir uma pneumonia com lesões pulmonares muito graves, muito graves, que levam à internação, que levam à necessidade de ventilação artificial, etc. Aí eu fico me perguntando qual seria a relação desse vírus com essas coisas que estão nas pessoas e que as pessoas não sabem. Porque os médicos já não pedem esse exame porque não dá nada. E quando dá, dá alguma coisa absurda. Isso que você está falando, Sônia, é só um momento, é muito verdade, porque hoje em dia eu não conheço uma criança que faça exame de fezes e que apareça algum problema no exame de fezes, né? Sempre é negativo, né? Como é que eu faço para tentar investigar realmente? O que eu posso fazer? Dar um conselho aí para as mães, para os adultos também que querem tentar descobrir se tem algum tipo de vermes. Olha, eu acho que, como virou assunto de dona de casa, já que a medicina não se ocupa, é importante conhecer os sintomas. Então, o que as avós viam? Elas viam. Criança não quer comer na hora que senta na mesa do almoço, mas depois quer biscoito. Porque quer, e quer, e quer, e a gente sabe que não comeu nada. Então, olheira é um grande indicador. Ficar levando a mão na boca, coer unha é um grande indicador. sono muito agitado, dentes trancados, bruxismo, é um sintoma de parasitose. No meu site, quando a pessoa clica no almanac de bichos que dão ingente, que no momento está esgotado, mas já está na gráfica, saindo a nova edição, tem os primeiros 15 capítulos do livro que descrevem as parasitoses e os problemas causados por elas, com todos os sintomas. Isso eu acho, assim, muito importante que as pessoas leiam, porque as pessoas podem se reconhecer e como tratar. porque a nossa medicina convencional, que é a alopática, ela diz assim, ah, não, você toma um comprimidinho e pronto. Ora, você não sabe o que você tem. Você toma o comprimidinho. O sintoma não passa. Você vai achar que não é, porque já tomou o comprimidinho. Mas acontece que a maior parte das vezes um comprimidinho não resolve. Mesmo do remédio mais caro. Você teria que repetir e você teria que reconhecer sintomas, porque esses comprimidos, mesmo sendo polivalentes, não pegam tudo. É uma quantidade muito grande de parasitas que a gente tem. Então, o que é melhor? Usar chá de hortelã, usar o chá de lozna, usar a erva de Santa Maria para temperar o feijão. Então, a erva de Santa Maria tem um cheiro repelente, porque parece assim, um desinfetante. Mas o gosto não é... O gosto é bom. O gosto é assim, meio da família da hortelã. Eu tenho tudo plantado aqui. O alho. Então, por exemplo, se acostumar a esmagar o alho, misturar com o pouco. Você fala muito do alho nos seus livros. O alho é um alimento, então, maravilhoso. O alho é necessário. O alho é um dos, sabe, desinfetantes que a gente tem. Um dos agentes do bem, né? E não precisa ter sabor forte para ser do bem. A maçã, por exemplo, também é do bem. A maçã está bem limpa. Mas o alho a gente tem o hábito de usar. Isso é muito bom. Agora, é bom, de vez em quando, usar também o alho cru. Fazer um temperinho da salada com alho cru. Não é à toa que ele tem fama de espantar vampiro, né? Coisas que chupam o sangue. Espanta os vampiros que consomem a nossa saúde, né? E o inhame, Sônia? Você dedicou um livro ao inhame, né? Um alimento maravilhoso também. O inhame é um negócio de louco. O inhame é uma coisa de louco. Porque além dele ser um alimento incrível, rico, rico em zinco, que é uma raridade, né? Zinco não tem fatura nos alimentos. O inhame, ele protege das doenças transmitidas por mosquito, como dengue, malária, febre amarela. Isso é muito conhecido, né? No meio das populações tradicionais. E o inhame, ele é bom para o sistema imunológico. Posso comer todo dia? Pode, pode, deve. Você vai ver que maravilha. Para a mulher, ele é maravilhoso. Porque ele tem um pouco de fitoestrogênio, né? Então, ele dá uma... Vamos dizer, um reforço. E ele é muito bom para o intestino também. Então, pessoas que têm o intestino mais para preso, vão se beneficiar muito do uso do inhame, né? A gente, no Nordeste do Brasil, por exemplo, a gente fala, o macaco sai da manhã com o inhame, né? Aquele inhame grande do Norte. Mas pode ser o grande, pode ser o pequenininho, o cabeludo. Todos eles são bons. Tá. Sônia, a gente vai ter que fazer mais um intervalo e a gente volta em um minutinho, tá bom? O programa Perfil volta já, já. Não sai daí, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?